e aí trazendo hoje novamente anima a rpg também seja deixe aquele like se inscreve aí e bora jogar já achei uma partida online aqui então vamos ver como vai ser o cara level 49 e ele tem que me carregar né mano eu tô level 29 parece que o cara não tá muito afim de mim não mano o cara vazou do negócio mano vou ter que quitar e tentar achar outro tá vamos quitar daqui vamos sair do outro grupo e da outro find ele pode ter quitado que ele tava esperando talvez alguém mais forte que ele para carregar ele em vez dele carregar eu já fiz isso uma vez eu vou botar na bolsa vou passar uma partida o animal é um jogo aí lembra bastante os diablos mais antigos e os caras de novo mano ele quer realmente achar alguém mais forte mano é só que só vai ficar eu e ele aqui tentando e tentando achar a partida e vai ficar caindo eu com ele toda hora e ela já achamos outro a torcer para não ser ele né agora é outro cara agora é o iori o cara que tá na minha faixa de level aí é um guerreiro tá com uma aura estranha minha classe é necromancer então eu sumoro um monte de esqueleto para me ajudar e os esqueletos nascem dos inimigos mortos e se bose aqui tá difícil hein e aí morreu o primeiro exército esqueleto é muito bom velho e mano o cara correu lá para entrada esses caras que hoje não tá muito afim de jogar não mano eu sei que tá acontecendo ó acho que eu vou ter que fazer isso aqui solo mesmo o cara se acovardou e os caras ficam mal acostumados que tem vez que você quer com os caras level 100 e 200 e aí eles quer fazer isso toda hora para o par rápido tem que ter mais paciência e é bom também gosto que é que o cara alto mas cai com level baixo é só bora mano e eu limpei vinte e seis por cento ele tá vindo lá e aí e aí o cara tá vindo é mais que ele tá e aí e aí e aí o dark night Dark Maze Vamos vir por aqui Vê o que que eu acho Eita, tem uma penca de bicho aqui, velho Mas meus esqueletos vão dar conta, eu acho Eu que não tô dando muita conta Que isso, velho Quase morri Vai, esqueletalhada Tive que usar poção, mano Esses bichos que tão fortes 57% feito, aí Vamos que vamos O que que tem aqui pra baixo E morreram Todos Onde será que aquele doido tá, hein A vira dele deu uma descida boa lá Mas ele aguentou Ocorreu Dark Maze 84% Já, já aparece o Boss Aí, então Talvez eu vou ter que voltar Porque não deve ter todos os bichos aqui Vai ficar bicho pra trás ainda Eu vou ter que dar uma retornada, eu acho, hein Essa poção aqui tá na minha bolsa, mano Tô com essa dúvida agora Não tá Acho que é igual a poção do diabo e morto Isso aqui Um inimigo poderoso está vindo Nasceu perto de mim King Nepta Não, o bicho é duro, velho Mas vamos tentando aí King Nepta É, chegamos na metade da vida deles, ah Morre, maledito O bicho não cai, não Caiu Raul Amethyst É Agora é só sair do lugar aqui Vamos ver se tem ponto aqui pra distribuir Colocar aqui no Esqueleto Mage Estamos a 29 ainda Tem uns itens maneiros aqui Mas requer level 30 Tem um Staff Não pode ser trocado Isso aqui é bom Posso usar já? Por que eu não posso ir pra isso? Requer intelectos a 42 Eu tenho, pô Não tenho? Acho que até mais que isso 127 de intelecto Não tô entendendo Por que que eu não posso usar isso? Será que é pra outra classe? Mas não faz sentido É porque esse item que tá trancado Ah, sei lá o que aconteceu aqui Vamos sair desse lugar Talvez seja porque eu tava lá dentro Não, não dá mesmo não Unequipe Mano, por que que era? Por que eu não posso pôr isso? Porque é o item de duas mãos Por isso que não tava dando Agora tudo faz sentido Bom, mas então é isso Acho que foi a gameplay de hoje Valeu, falou E até mais